Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Ter um retorno por meio de impostos, empregabilidade e desenvolvimento tecnológico são alguns dos objetivos dos projetos estimulados pela Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Desde que a Embrapi foi criada, em 2014, cerca de 600 projetos já foram desenvolvidos ou estão em desenvolvimento. Há um ano, o Hugo trabalha no desenvolvimento de uma cana-de-açúcar geneticamente modificada para ser mais resistente a insetos e herbicida. A pesquisa já tem resultado. Nesse tempo, a gente já conseguiu gerar os materiais de cana-de-açúcar com essas características. Neste momento, esses materiais estão em caso de vegetação, estão sendo feitos bensais, já foram feitos alguns bensais, mas estão sendo feitos mais alguns testes em caso de vegetação para a seleção dos melhores materiais que vão no segundo momento, na segunda fase, para o campo, para testes a campo. Hugo trabalha na Embrapa, mas o projeto que ele coordena é de uma startup que, por meio da Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, conseguiu apoio para o uso de uma estrutura profissional de pesquisa. Aqui na unidade de pesquisa da Embrapi, localizada na Embrapa Agroenergia, nós temos a cana-de-açúcar desenvolvida no projeto de melhoramento genético. Quando a pesquisa estiver concluída, a startup vai ter em mãos um produto inovador para o mercado. A Embrapi conta também com outros 41 centros de pesquisa em todo o país. Criada há cinco anos, a Embrapi apoia empresas interessadas em investir na pesquisa de produtos inovadores. Em novembro deste ano, a empresa alcançou a marca de um bilhão de reais investidos em projetos. Desde o início das operações, foram desenvolvidos ou estão em desenvolvimento 600 projetos de 430 empresas. Todos esses projetos são projetos de desenvolvimento. O desenvolvimento acaba desembocando nas ações que têm interesse social. Mas, entre outras coisas, gera emprego, gera impostos para o governo, gera retorno para o Estado desse investimento que o Estado faz através da Embrapi no estímulo à inovação das empresas. A Embrapi apoia projetos que vão da biotecnologia à comunicação, passando por energia e até o espaço. O investimento no desenvolvimento da ciência e tecnologia traz vantagens compartilhadas por toda a sociedade. A ideia é levar a inovação, levar um produto que realmente agregue valor ao mercado, nesse caso específico, para o setor sucroenergético. Então, é um produto interessante, é um produto que o mercado quer, é um produto que pode fazer o diferencial, reduzir perdas. O presidente Michel Temer foi homenageado com a insígnia da Ordem do Mérito Industrial São Paulo pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. No evento, disse que trouxe o Brasil para o século XXI. A cerimônia foi na noite desta quinta-feira. A comenda é concedida a autoridades e personalidades que se destacaram no desenvolvimento da indústria. Durante a solenidade, o presidente também recebeu um exemplar autografado do livro Direito Empresarial, Direito do Espaço Virtual e Outros Desafios do Direito, em homenagem ao professor Newton de Luca, professor de Direito da Faculdade do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo. O presidente da Fiesp, Paulo Skaff, falou sobre o caráter reformista do governo Temer, destacando a aprovação do teto de gastos do orçamento e a modernização trabalhista, entre as medidas que geraram, segundo ele, sinais claros de recuperação da economia. O resultado disso, e de muitas outras coisas, recuperou a confiança das empresas e do consumidor. Houve uma grande recuperação da confiança. O resultado disso, o índice da Bolsa de Valores cresceu 67%. Quase dobrou. Resultado disso, em 2015 e 2016, o país cresceu menos 7%. Em 2017 e 2018, mais 3,2%. Durante o discurso, o presidente Michel Temer destacou que a recuperação da economia teve um efeito positivo também nas contas públicas. O déficit fiscal de 2018 será menor do que o previsto anteriormente pelo Ministério da Fazenda. Na verdade, nós trouxemos o Brasil para o século XXI. Eu o encontrei no século XX e desgastado. Vocês sabem que quando eu cheguei ao governo, em maio de 2016, o PIB era negativo em 5,9%. Logo que nós subimos em maio, chegamos em dezembro com o PIB negativo ainda, mas de 3,6%. Portanto, melhorou. E, sequencialmente, em 2017, quando nós chegamos ao final, nós estávamos com 1% positivo. Ou seja, em um ano e meio, caminhamos do PIB em 6,9%. Mais conforto para o turista que visitar Fernando de Noronha. Um novo posto de informação e controle, desta vez na Praia do Leão, foi inaugurado e com estrutura autossustentável. A nossa reportagem esteve lá acompanhando a visita do ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte. Considerado um paraíso natural, o Parque Nacional Marítimo é um santuário da biodiversidade marinha. Localizado no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, a reserva tem mais de 11 mil hectares e milhares de espécies, como golfinhos, tartarugas, aves e corais. Um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco. Para garantir que toda essa riqueza seja preservada, a fiscalização é constante. Todo turista que chega aqui recebe orientações em um posto de controle, como este, inaugurado na Praia do Leão. Mais do que um local de informação, essa estrutura é um exemplo de sustentabilidade. A energia vem das placas solares e os banheiros têm um sistema de tratamento dos resíduos por compostagem, um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Já a água é captada e armazenada quando chove. Tudo pensado para ter mínimo impacto na natureza. A Praia do Leão era das últimas praias que não tinha uma estrutura para recepcionar esse turista. E agora ela tem. E a ideia é que essa estrutura do pique seja conceitual, demonstrativo para Noronha, para mostrar como dá para fazer uma obra 100% com energia solar, com captação de água da chuva, com acessibilidade. Os postos de informação são muito interessantes porque ele ajuda o turista em toda dúvida. O turista não chega achando aqui que pode fazer qualquer coisa. Tem limite, tem regras, justamente para preservar a Fernanda de Noronha. Essa ação nossa aqui é o resultado de investimentos e de uma parceria com a iniciativa privada que garante ao turista em Fernanda de Noronha todas as condições de conforto para um turismo de qualidade, que ele tenha o melhor prazer e exemplo no turismo feito a esse lugar que é tão bonito e tão belo. Além do novo posto de controle, inaugurado na Praia do Leão, também foi entregue uma passarela suspensa e acessível às pessoas com necessidades especiais. Nós estamos aplicando esse modelo de Fernanda de Noronha, que atrai e faz com que o turista tenha o conforto necessário para a sua atividade de turismo. Nós estamos aplicando em vários outros parques. É um modelo de sucesso que vai incrementar uma atividade tão importante de turismo no Brasil, uma atividade que tem um espaço para crescimento, para gerar emprego, gerar renda e fazer com que o turista tenha as condições necessárias para fazer um turismo de qualidade nesses ambientes, que são ambientes naturais, que atraem tantos turistas do Brasil e do mundo. Estas turistas vieram de Campinas e de Curitiba. Gostaram do que viram. A estrutura é sensacional. A gente fica impressionada porque é uma ilha e tudo que a gente utiliza aqui vem de fora da ilha. E eles conseguem deixar a estrutura adequada aos turistas. É toda uma preocupação com a manutenção desse patrimônio que é da humanidade. Realmente a estrutura é muito boa. Eu acho que isso aqui é maravilhoso. Bacana, não acha? Então, criado há 30 anos, o Parque Nacional Marítimo é fiscalizado e protegido pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o ICMBio, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. E o turismo é de responsabilidade de parceiros privados que controlam e oferecem infraestrutura aos visitantes. A gente fica por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas, ações do governo federal para o nosso WhatsApp, nesse número que aparece aí, o 619-9867-8787. Uma ótima tarde, uma ótima noite para você. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.